Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa do nosso ciclo de webinários Educação Inovadora da Editora Moderna. Hoje eu tenho muito prazer de estar aqui com a Solange de Ardino, uma super educadora. Mas antes eu só queria lembrar vocês que a gente tem todos os outros vídeos dos nossos webinários que estão aqui no nosso Facebook, no nosso canal do Facebook e no canal do YouTube também. Então a última conversa que a gente teve foi com a Thelma Pantano no dia 20 de agosto sobre o tema neuroeducação e a forma como o cérebro aprende. Foi muito bacana o bate-papo. Depois dessa conversa aqui, volta lá se você não viu, tá? Mas agora eu estou aqui com a Solange de Ardino e eu vou ler pra vocês o currículo dela que é demais. Ela é assessora de tecnologia educacional há 35 anos na área, acumulando cases de sucesso na implantação de tecnologia ao currículo em diversas instituições de ensino. É consultora para a implantação de dispositivos móveis para potencializar o processo de ensino e aprendizagem por meio de metodologias ativas, que é o nosso tema de hoje, com destaque para o ensino híbrido e na implantação de espaços Maker e Steam. É Apple Distinguished Educator, uma super educadora, graduada em psicologia e especialista em informática aplicada em educação pela PUC de São Paulo e em gestão de educação à distância pela FGV. É mestre em educação, arte e história da cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Solange, muito obrigada pela sua presença. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu agradeço especialmente à Editora Moderna por essa oportunidade de eu poder compartilhar um pouquinho da minha prática com vocês. E eu vou pedir a vocês que, além de eu compartilhar a minha prática, adoraria que vocês fizessem perguntas, porque eu acho que a gente aprende o tempo todo uns com os outros, né? Então, quanto mais interativa for a nossa conversa, melhor. E enquanto vocês vão chegando, vão aparecendo aqui com a gente, eu vou começando com umas perguntinhas para esquentar. E vocês, por favor, participem, tá? Porque esse encontro é para vocês mesmo. Solange, então vamos lá. A gente vai falar sobre ensino híbrido e sala de aula invertida. O que é ensino híbrido? Olha, ensino híbrido, na realidade, é uma mescla do ensino presencial mediado pelo professor com atividades online, tá? Só que ambas as atividades, não é qualquer atividade online, né? Mas é uma atividade online que foi preparada por um professor. Eu vou dizer para vocês que o ensino híbrido, ele tem sido o Uber da educação, né? Ele vem trabalhando de uma maneira muito disruptiva, tirando o professor do centro, da sala de aula, né? Não menos importante, mas com outro tipo de trabalho, um trabalho de curadoria, de mediação. E ele vem trazendo umas mudanças bastante significativas na aprendizagem dos estudantes, sabe, Ana? O ensino híbrido, para ele acontecer, ele precisa de tecnologia, de uma maneira bem diferente do que a gente tem trabalhado. As plataformas adaptativas têm sido bastante usadas, que é uma forma de eu mensurar a aprendizagem dos alunos a partir do trabalho deles nessas plataformas, né? E o ensino híbrido, ele tem algumas, na realidade não é uma metodologia, é uma abordagem, ele tem algumas que são sustentáveis e outras que são disruptivas, né? Dentro das sustentáveis, que são as mais utilizadas, Ana, nós temos rotação por estação, a sala de aula invertida e o laboratório rotacional. Legal. E assim, se o professor quiser começar amanhã com o ensino híbrido, pode? O que ele tem que fazer? Olha, é bastante simples trabalhar com o ensino híbrido. O que o professor precisa fazer é pensar em que espaço ele vai usar, qual a tecnologia e fazer a curadoria dos conteúdos. Claro que se a escola tem um ambiente virtual de aprendizagem, onde tudo isso pode ficar disponível para o aluno, fica muito mais fácil. Mas se não tiver, também não tem problema. Pode entregar uma folhinha com os QR codes que levam para os endereços onde esse conteúdo está sendo disponibilizado, né? E preparar os estudantes para isso. Eu acho que o maior desafio é o estudante entender que dentro, na sala de aula, ele vai aprofundar um conhecimento onde a teoria foi estudada anteriormente. Dentro de todas essas abordagens que são sustentáveis, o Flipped Classroom, a sala de aula invertida, ela é a porta de entrada para o ensino híbrido. É a mais simples de ser feita, né? Porque o professor, aquele conteúdo que ele daria, que ele trabalharia com os estudantes numa aula do estilo palestra, ele escolhe algumas plataformas, vídeos, links da internet, jogos, simuladores, até mesmo games, para os alunos entrarem em contato com essa teoria, para quando chegar na sala, eles terem um aprofundamento. Aí a aplicação de verdade fica dentro da sala de aula. E aí a palestra acaba com essa metodologia? Então, a palestra não acaba, né? Ela é bastante interessante em alguns momentos, mas o tempo todo, no século XXI, onde a gente espera que os nossos alunos sejam protagonistas, estejam preparados, só a palestra não cabe mais, né? E os professores percebem isso, né? A gente sabe que os alunos estão assistindo a gente falar de uma maneira bastante enfadonha. Inclusive, se a gente lembrar a Tema Pantano, a neurociência nos diz que um aluno assistindo aula tem um movimento neuronal tão pouco como se ele estivesse assistindo uma televisão, né? E verdadeiramente, quando a gente faz as atividades de casa, que o aluno precisa pensar e se sentir desafiado, é aí que ele tem um movimento neuronal bastante grande. Então, não fazia sentido o aluno ser passivo enquanto o professor está presente e ele é ativo em casa quando ele precisaria tirar dúvida. Não só com o professor, né, gente? Mas com seus colegas também. A aprendizagem em pares é bastante importante. Às vezes, o que ele não compreende pelas mãos do professor, fica fácil dele compreender pelos seus estudantes, tá? E o professor pode começar, assim, amanhã com a metodologia da sala de aula invertida, ou a estratégia da sala de aula invertida, ou ele tem que preparar os alunos para isso? Como é que isso acontece? Olha, eu acho que, assim, o preparar os alunos é importante essa conscientização de que se eles não estudarem a teoria em casa, eles, ao chegar na sala de aula, eles não estarão preparados. Agora, eles podem, em casa, escolher o ritmo com o qual eles vão assistir os vídeos ou fazer as leituras. Eles podem escolher o tempo e podem fazer tantas vezes quantas quiser, né? O professor não tem a tecla volta, não entendi aquela frase e pedi para o professor voltar. E lá o aluno pode assistir tantas vezes quantas for necessária. Mas é importante que ele faça. Então, eu acho que esse é o principal desafio quando a gente está implantando a sala de aula invertida. É claro que os alunos vão, digamos assim, no início, ser um pouco mais resistentes. Talvez na primeira aula você tenha metade dos alunos que cumpriram a tarefa de casa, que entraram em contato com a teoria. Mas quando chegar na sala de aula, a gente chama a dica para os professores. Trabalhem, não deixem os alunos fazer na sala aquilo que eles deveriam ter feito em casa. Façam uma roda, põem eles com alguém que já fez, mas não abram a mão. Porque é uma questão de adaptação, tá? Dá para a gente fazer isso desde os pequenos, né? Dá para a gente fazer isso a partir do primeiro ano do ensino fundamental 1. Desde que a gente escolha conteúdos adequados para essas crianças. Uma dica de ouro é não inventem tecnologias muito difíceis. Sabe aquele vídeo que vai precisar de um codec, que vai precisar de um plugin, aquilo que só roda no Windows, não roda no Mac? Enfim, escolham coisas simples, fáceis. Isso não quer dizer que não sejam profundas, mas simples no que diz respeito à tecnologia, para que as crianças e os pais não tenham dificuldade de operacionalizar esse estudo prévio. Legal. Gente, vamos fazendo perguntas aqui, que a gente está esperando as perguntinhas de vocês para participarem dessa conversa com a Solange. Enquanto isso, Solange, quais são os benefícios para os alunos? Com a metodologia da sala de aula invertida, com o ensino híbrido? Olha, eu acho que um benefício, o primeiro deles, é o aluno poder ser respeitado no seu ritmo, o que a gente chama de personalização, né? Então, ele tem a teoria para ele assistir tantas vezes quantas ele queira. E, quando ele chega na sala de aula, ele já vem com repertório, ele já vem com conhecimentos prévios. Então, isso permite que o aluno e o professor possam ir mais profundamente no seu componente curricular. Fazer atividades que tenham maior aprofundamento. Porque, na realidade, não estamos perdendo tempo com a teoria, mas estamos ganhando tempo para fazer a aplicação dessa teoria, né? Que aí, existem várias possibilidades da gente fazer isso. Uma dica, que eu acho que é uma dica de ouro, é o professor sempre colocar alguma atividade para ser entregue quando os alunos estão fazendo as atividades em casa. Nem que seja uma manchete. Olha, de tudo que você leu, faça uma frase. Se você tivesse que divulgar o que você leu, alguma coisa simples, gente. Até para fazer com que o aluno preste atenção e direcione o que ele precisa daquele conteúdo que foi disponibilizado, o que precisa ser trazido para a sala de aula. Se você tem um ambiente virtual de aprendizagem ou um formes, você pode até fazer algumas questões, né? Ou pedir para o aluno trazer as ideias principais, fazer um mapa conceitual, enfim. Que ele tenha que trabalhar em casa, não só passivamente assistindo, mas que ele tenha que trazer algum repertório para a sala de aula. Então, eu acho que o aluno ganha muito em tempo didático. No tempo que ele está na escola, ele vai realmente aprender mais. Porque o professor está lá, né? Para tirar todas as dúvidas que ele vem a ter. E aquele aluno que não tem dúvida, que entendeu tudo, ele também tem um professor para estimulá-lo, né? Para pedir para que ele vá mais para frente. Porque a gente sempre se preocupa com os alunos que não acompanham. E aqueles que tiram de letra, né? E que precisam de mais. Eu acho que aí a gente tem uma possibilidade bastante grande. Parece que com a metodologia da sala de aula invertida, a gente está mudando a função da lição de casa, né? Assim, porque antes, a lição de casa é de fazer exercício e tal. E agora, com a metodologia, com a sala de aula invertida, a gente está levando o aluno para estudar, para ler, fazer uma leitura ativa, né? Exatamente. Sabendo exatamente o que ele tem que extrair daquilo ali. E então, levar para a sala de aula uma outra situação, né? Assim, discussão, exercício... Exatamente. Eu acho que se a gente fosse levantar os três pilares do Flipped Classroom, ou da sala de aula invertida, O primeiro deles é o que eu preciso de tecnologia. O professor precisa ter feito uma curadoria dos conteúdos, que ele julga importantes, porque a gente tem uma infinidade de conteúdos na internet, né? E que o aluno, a aprendizagem passa a ser ativa. No que você diz, é verdade. A gente ouvia o professor falando, ele fazia os exercícios na sala, você achava que tinha entendido. Quando você chegava em casa para fazer as atividades, aí que as dúvidas apareciam, não é? E aí, o professor não estava lá. Às vezes, os alunos, hoje, com a tecnologia, também aprendem juntos, né? Um ajudava o outro, mas agora você potencializa, porque você tem o professor quando você tiver a dúvida, né? Uma dica que eu dou para vocês, gente. Em primeiro lugar, para trabalhar com sala de aula invertida, não é só vídeo, né? A gente tem aquela ideia, acho que por conta do Khan Academy, né? Que começou com os vídeos, com o Salman Khan, da história que ele fazia as aulas para os sobrinhos, claro que o vídeo é uma linguagem que os nossos estudantes dominam de uma maneira, né? Super simples. Aliás, todos eles sonham que vão ser youtubers, né? Ou eles... Alguns são. Alguns são, exatamente. Alguns produzem, outros consomem com muita facilidade. Mas existem outras tantas possibilidades disponíveis aí. Os alunos, as escolas que têm o Bring Around Device, que os alunos têm os seus próprios dispositivos, há uma infinidade de possibilidades, de aplicativos, de construção, de criação. Inclusive, para o aluno devolver essa tarefa, do que ele compreendeu, ele trazer para o professor e partir daí, né? Legal. A gente já tem várias participações aqui, excelentes. Vou começar pela Célia Sena. Oi, Célia. Bem-vinda. São os estudantes ou os educadores que são resistentes? E aí tem uma outra pergunta, do Luiz Fonseca da Paraíba. Olá, Luiz. Que acho que está relacionada. Perdão. Qual a disposição ideal das cadeiras e mesas para eu implantar? Não, desculpa. É da Fabíola Uri, que é. Quero dicas de como estimular os alunos, por favor. Ok. Então, respondendo a pergunta primeiro da Célia. Obrigada, Célia, pela participação. A resistência, gente, no início, ótima pergunta, é muito dos estudantes. Por que eles estão acostumados a receber aula passivamente? Eles até cobram. Ô, professor, o senhor não vai dar aula? Porque, claro, né, gente, é muito mais cômodo eu ficar sentado e assistindo o professor falar do que eu precisar me mobilizar. Sem falar que isso é uma prática, gente. Todos, né, os nossos pais, nossos avós e eles mesmos, enquanto estudantes, estão acostumados com esse tipo de aula. Quanto mais velhos eles são, dá início a esse processo, é mais difícil. Então, eu acho que os alunos são mais resistentes que os professores. Para os professores, dá um pouco mais de trabalho, Célia, porque eles precisam ter um preparo maior da sua aula, tá? E eu acho que a sala de aula invertida, ela é o início. Muitos professores começam com a sala de aula invertida e quando chegam na sala de aula, eles já trabalham com rotação por estação, respeitando aí os ritmos. Às vezes, a partir das informações, das respostas dos alunos, os professores já sabem o que vão fazer. Então, eles até podem ficar responsáveis pelos alunos que têm mais dificuldade e os outros todos trabalhar com tecnologia também. A gente tem vários aplicativos que estão disponíveis para isso, onde a gente pode disponibilizar para aquele aluno que tem média dificuldade, lançar um desafio para aquele outro que foi super bem, que disse que estava ok, que respondeu bem. Então, eu acho que... E o professor, ele se sente extremamente valorizado, porque quando ele está dando aula dele e palestra, ele sabe que os alunos estão... Você tem aqueles da frente que são os interessados sempre, independentemente da metodologia que o professor use, e esse aluno é muito fácil, mas ele vê que os outros não estão interessados. E quando eu trabalho com a sala de aula com a metodologia ativa, os alunos participam. E é extremamente... Eles ficam felizes, barulhentos. É delicioso. Então, eu acho que isso motiva o professor, embora no início dê mais trabalho, até pegar o jeito. E os meninos vão começar a entender que vão aprender mais profundamente os resultados nas provas serão melhores, Célia. Há de ter essa paciência quando a gente está implantando, né? E retomando a pergunta da Fabiola Uri, que ela pede dicas de como estimular os alunos, então. Então, depende do que você for fazer na sala, sabe, Fabiola? Eu acho que a gente trabalhar com tecnologia na sala de aula também, e colocando o aluno como construtor, eu acho bastante interessante. Por exemplo, você pode pedir para aquele aluno que foi muito bem, ele usar o dispositivo dele e ele preparar uma aula para aqueles outros que não estão. E depois, o aluno pode preparar essa aula em formato de vídeo. Tem vários aplicativos para esse tipo de aula, que é como se fosse uma lozinha, que dá para você inserir imagem, vídeo. Os alunos fazem isso muito bem. Pedir para esses alunos que são youtubers, né? Para eles, e que foram bem, para eles criarem vídeos. Que depois a gente pode pôr na plataforma, e os outros podem assistir tantas vezes quantas queiram, né? O aluno vai se sentir muito empoderado. Então, ele vai gostar bastante. E aquele que foi mal, vai ter um acompanhamento, né? De verdade, ele não vai ficar boiando. A gente garante que para a próxima aula, todos tenham aprendido no ritmo que querem. Vão ficar todos bem felizes. Legal. E o Luiz Fonseca da Paraíba, ele tinha perguntado, qual a disposição ideal das cadeiras e mesas para implementar? Então, eu acho que o ideal é a gente trabalhar com as mesas móveis e as cadeiras também, né? Que as carteiras não são pregadas, né? Graças a Deus, há bastante tempo. Então, ele vai criar um movimento. O ideal é que você, ao chegar na sala de aula, trabalhe com três estações. Se você tem aula dobradinha, talvez cinco estações, né? Atividades, gente, com propostas diversas. Então, uma pode ser escrita, outra assistir a um vídeo, outra fazer exercício, outra criar um avatar. Enfim, vou repetir. Aproveitem os aplicativos fantásticos que estão disponibilizados nessas plataformas, né? Principalmente quem trabalha com tablet, com iPad. A gente tem uma infinidade de aplicativos. Então, quando a gente trabalha com sala de aula invertida, não é só pedir para ler em casa e depois volta para a sala de aula e mantém aquela estrutura, né? Não, gente. Porque aí não cabe mais, porque a aula palestra, ela já aconteceu em casa, né? Então, ali a gente tem que propiciar espaço. E, na maioria das vezes, a sala de aula invertida, ela dá continuidade dentro da sala de aula com rotação por estação. para que o professor possa fazer atendimento ou com atividades que sejam com os alunos em movimento, tá? Vou dar um exemplo. Digamos que para uma criança pequena, pediu para ela ler dois, três textos. Isso é interessante porque a gente pode trabalhar com diversas mídias também, com diversas posições, né? Acerca do mesmo assunto e assuntos bastante inovadores, enfim, ou bastante contemporâneos. E de diversas maneiras, eu respeito a forma que aquele aluno entende aprender. Então, se o professor disponibiliza alguns textos com visões diferentes, mais um vídeo, mais um game, você garante, diga para ele, olha, você não precisa assistir tudo, ver tudo, né? De acordo com a maneira que você aprende melhor, pode assistir, né? E aí, quando chegar na sala de aula, você pode pedir, olha, elenque. Dez palavras, ou dez palavras principais que você assistiu a ver, você levantou. E aí, depois, gente, basta trocar. Cria grupos e pede para um trocar com o outro. Certamente, Ana, as palavras que você levantou são diferentes das minhas. E aí, eu vou acrescentar o meu rol de palavras às outras. Então, na sala de aula, gente, sempre movimento, tá? O ideal é que o professor escolhe, tá? Mas o ideal é que a gente movimente o mobiliário. Eu acho que você acabou de responder a pergunta da Francisca Soares, que é conhecer o aluno é importante? Gente, conhecer o aluno é muito importante, né? A gente, antes, dava aula para o aluno médio. De verdade, não existe, né, gente? O aluno médio. O médio é só uma conta matemática, né? Então, a gente tem que entender como ele aprende. Porque a nossa função é fazer com que o aluno aprenda. Tanto aquele que tem dificuldade, como aquele que naquele componente curricular, ou naquele conteúdo específico, vai muito além. Então, a gente precisa, sim, conhecer os estudantes. E essas plataformas que nos dão esse retorno, mesmo que eu não use um questionário, que poderia já ser corrigido automaticamente, mas o fato desse material estar no ambiente virtual de aprendizagem, permite que o professor saiba quem abriu, quem não abriu, quem abriu, quanto tempo ficou lá, né? Então, acho que tudo isso é um retorno muito claro de como os nossos alunos aprendem. Fica visível para o professor, né? E se o professor não tem tempo de atender a todos os alunos, coloque os próprios alunos para serem monitores dos outros, né? Isso é bastante ágil e eles também ficam bastante felizes. Muito bom. A gente está recebendo várias perguntas excelentes aqui. Obrigada pela participação e continuem mandando as perguntas de vocês. E aí a gente vai voltar para esse tópico falando da pergunta da Lucélia Marcial de Tubarão, Santa Catarina. Aquela pergunta, como explicar para as famílias esse formato e pedir a colaboração dos pais? Olha, essa é uma pergunta ótima. E vou dar uma dica para vocês, que funciona muito bem. Na reunião de pais, ao invés da gente fazer aquela nossa reunião também, palestra, né? Que a gente está lá na frente, quanto para os pais, o dia a dia das crianças. Que tal a gente já mandar para casa, antes dos pais chegarem, porque a gente já tem os e-mails deles, as informações. A gente enviar para os pais algum texto ou algum vídeo sobre o que a gente vai trabalhar e pedir para eles já assistirem e virem preparados. Quando eles chegarem na sala de aula, façam eles vivenciarem o que a gente vai fazer com os alunos. Eu conheço professora, gente, que já enviou, inclusive, na reunião de pais para os seus alunos. Olha, aproveitou os pais, que tinham ouvido, fez um cartãozinho com QR Code, onde o pai podia mostrar para o filho o vídeo da professora se apresentando. Ela leu o primeiro livrinho para as crianças à distância, mandou o link dela lendo. Então, quando as crianças vieram no primeiro dia de aula, eles já conheciam a professora, pelo menos, né? O rosto, como ela era, e já tinham ouvido uma história sobre a qual ela deu início. Então, para envolver os pais, fazê-los vivenciar. Eles ficam muito felizes e compreendem bem a nossa proposta. Isso não só para a metodologia ativa, mas toda a inovação que a gente fizer na escola, trazer os pais para vivenciar, para eles valorizarem e compreenderem. Excelente dica, gostei. Agora, a Simone Zago pergunta, como o professor deve agir se os alunos não corresponderem às tarefas que a ele serão pedidas? Então, Simone, é comum, quando a gente está implementando, os mais velhos pagarem para ver, né? E, como eles faziam antes, o professor passava exercício, alguns faziam, outros não. Aí, em cima da hora, antes da aula, eles corriam para copiar do caderno do colega, né? Isso vai existir. Só que o aluno tem que ter ideia que se ele não assistiu ao vídeo, se ele não leu o texto, se ele não jogou, se ele não fez o mapa mental, quando ele chegar na sala de aula, ele vai estar despreparado para participar. Então, eu acho que o professor, Simone, precisa, a primeira vez, deixar os alunos que não fizeram se sentirem mesmo incomodados e meio fora da participação, porque, quando eles tiverem que passar, se a gente fizer alguma atividade de rotação por estação, eles estarão perdidos. Não leu o texto? Não vai dar tempo, porque aquela estação tem tempo previsto para a gente ficar. Não dá para ler para fazer atividade, né? E os colegas que leram podem até ajudar, mas não adianta, porque ali a coisa vai pegar fogo. E a gente faz com que eles compreendam a importância, tá? Então, é por aí. Não é ceder. Metade não fez, essa metade que não fez a primeira vez, vai ficar um pouco por fora, tá? Vamos continuar participando da atividade. Da atividade, mas claro que não vou deixar eles apartados. Não, vou deixar eles apartados e nem deixar fazer o que era para ter sido feito em casa na aula. Eles vão pegando o jeito e depois até os pequenos, gente. A gente trabalha a partir do primeiro ano, uma gracinha. Vale fazer um ensaio antes com a turma? Vale, vale fazer um ensaio antes com a turma. Vale sim, vale sim. Eu acho que até a tecnologia que vai ser utilizada, gente, muitas vezes vale ser ensaiada antes. Nem que seja para uma navegação, para os alunos pedirem. Se a escola, se o aluno tem o seu dispositivo, já ensaia ali. Se o aluno não tem, pedir o laboratório móvel, ir ao laboratório, né? Para que o aluno possa vivenciar e experimentar até metade da aula, né? Ou fazer rotação, fazer laboratório rotacional metade do tempo. Uns estão estudando, vendo vídeo, enquanto outros estão lendo texto. E rodar para eles aprenderem a fazer. É uma ótima ideia. Sem dúvida. Vale o investimento, né? Vale, vale, vale. E uma perguntinha da Gislene Antunes. Obrigada, Gislene, pela participação. Qual o papel da tecnologia educacional no desenvolvimento das atividades que os professores irão preparar para a sala de aula invertida? Então, sem tecnologia, não tem sala de aula invertida. Usar a tecnologia, porque lembra que eu falei para vocês, o ensino híbrido, ele é presencial, o sustentável, né? O presencial com o online. Então, está prevista a tecnologia, tá? Não dá para a gente fazer sem a tecnologia. É um dos três pilares para que a gente consiga fazer, tá? E aí, claro, que a gente precisa, no online, respeitar o tempo, o ritmo e a maneira, o caminho que o aluno faz para aprender. Então, se o professor puder escolher... E sempre, gente, lembrando, não precisa fazer o vídeo. Nem todo bom professor, espetacular em sala de aula, é bom na frente da câmera, é bom para usar um aplicativo de vídeo, se sente confortável falando para as crianças sem vê-las, né? Então, eu não preciso fazer se eu não sou bom nisso. Tem uma porção de pessoas que fazem, a internet está lotada de bons canais. O próprio YouTube Edu, que foi uma curadoria da Fundação Leman, já fez isso para vocês, já curou tudo o que tinha lá. E tem milhões de canais, né? A gente descomplica, me salva, pelo amor de Deus, enfim, vários. Tem até muitos de alunos. Que os alunos também sugerem. Que os alunos sugerem, é, exatamente. Então, pode trazer a participação das crianças, dos alunos também, né? Ah, professor, tem esse canal que eu vejo. Olha, eu vou contar para você, eu trabalhei numa escola que tinha um aluno que ele era muito bom aluno e tinha uma disponibilidade enorme para ensinar. Ele sonhava em ser professor, um encanto, né? E ele era aquele que era sempre chamado na véspera da prova para ensinar a todo mundo. Então, ele ensinava várias pessoas, enfim. Aí ele pensou, puxa, eu acho que eu vou fazer um canal. E aí ele chamou um outro amigo, que era jornalista, que sabia, que não era jornalista, mas esse lugar já tinha um tratamento, tinha um trabalho de jornalismo mirim e juvenil. E eles começaram a produzir, gente, tem mais likes do que o vídeo de um adulto. Porque além dos colegas deles, isso foi super divulgado. E você abre um espaço porque eles aprendem muito melhor com os seus pares do que conosco, né? Então, se o aluno produzir, inclusive esse aluno que eu te falei, aquele que vai bem, ele produz, o professor põe no ambiente virtual de aprendizagem, para que os outros possam se aproveitar dessa explicação. E eles usam uma linguagem também familiar a eles, sabe? Muito familiar, exatamente. De que maneira eles aprendem? Porque, assim, os alunos de hoje não aprendem como nós aprendemos. Eles aprendem de uma forma diferente. E que nem sempre o professor sabe como é essa forma, mas o colega sabe porque aprende do mesmo jeito. Legal. A gente tem uma perguntinha aqui da Renata Rocha. Como trabalhar a disciplina de história na sala maker? E a Renata também fala que ela está adorando. E onde é que ela encontra mais dicas de atividades e aplicativos? A gente pode falar sobre isso mais no final. Ok. O assunto não é o maker, mas ok. Trabalhar a história. Na realidade, o maker, ele trabalha bastante com mão na massa e aí posso ter qualquer storytelling, qualquer narrativa por trás. Então, você, por exemplo, em história, você está trabalhando as grandes navegações, os alunos podem construir as caravelas, pensar como é que ela era impulsionada, o vento, como é que fazia, enfim. O maker... É uma base da tecnologia, né? Exatamente. E qual era a tecnologia que era utilizada. E depois que construiu a caravela, olha que legal, ela usa a tecnologia para fazer um stop motion, né? Porque é para a caravela, se foi um grupo que fez, para que todo mundo possa levar sua caravela digital para casa, enfim. Então, basta ter uma boa ideia, né? E sucata, tá bom? Para trabalhar no maker. Nem sempre eu preciso de muita tecnologia, eu de eletrônica. Às vezes, só de oportunizado, os alunos mexerem sucata, cola quente, caneta, já é uma oportunidade, papéis diversos, já é uma oportunidade incrível, tá? Muito bom. Nenhuma disciplina fica fora, né? Nenhuma disciplina fica fora. Não, nenhuma disciplina fica fora. A gente tem um volume imenso de aplicativos, inclusive aplicativos abertos, para que a gente possa... Depois eu posso disponibilizar para vocês, no espaço de baixo, ali, nos comentários, uma porção de aplicativos fantásticos que eu utilizo com os alunos em qualquer componente curricular e em qualquer faixa etária também, tá? Porque, como eles são abertos e são para a construção dos alunos, depende da proposta. Quanto mais criativo o professor for, mais interessante vai ficar para os estudantes. Ótimo. A Renata Mato gostaria que mencionasse algumas ações que o professor pode realizar na sala de aula invertida com a temática leitura literária. Interessante. Olha, eu vou contar para você, Renata, não sei qual é a faixa etária que você atende, mas de um trabalho que eu fiz com uma professora no ano passado, professora de literatura do ensino médio, tá? Eles leram o livro, acho que cinco minutos, e a Vilvinha, dois livros do vestibular. E quando os alunos chegaram na sala, porque assim, não deixa de ser um flipped classroom, porque se ele não ler o livro, ele chega na sala de aula e ele não sabe, não vai saber fazer as atividades, tá? E aí ela fez cinco estações para os estudantes, numa aula dobradinha. Numa estação, os alunos tinham que fazer, escolher uma cena para fazer um teatro de sombras. Então, e um deles ficava do lado de fora para fazer a gravação, porque tudo isso tinha que ser entregue para a professora no ambiente virtual de aprendizagem. Então, foi um teatro de sombras. No outro, usou um aplicativo que faz um avatar, onde cada um do grupo escolheu um personagem para criar um avatar. Então, além das características físicas, também as características psicológicas e como esse avatar fala, né? Então, tiveram que criar os avatares. Numa outra, eles tiveram que fazer um novo fim, filmar. Então, saíram da escola, gente, com a tecnologia. Duas coisas que propiciam a metodologia ativa é a conectividade. Então, se a escola tem rede sem fio em todos os espaços, não precisa ficar presa na sala de aula, né? E a tecnologia móvel. Então, essas duas coisas, a tecnologia móvel e a conectividade. Às vezes, eu não tenho conectividade na escola toda, mas eu tenho a tecnologia móvel. Então, eu vou lá para o parque, faço o vídeo de uma, no caso dessa professora, de um novo fim para aquele livro, né? E eu posso só vir para o espaço que tem conectividade, de lá, enviar para o professor, né? Enfim, ela fez cinco estações diferentes. No outro, eles tinham que reescrever um roteiro, como se fosse um filme. E ela tinha 15 minutos para cada estação. Então, fantástico, porque os alunos puderam aplicar tudo aquilo que eles aprenderam, mostrar o conteúdo, fixar, né? Rever, refletir sobre o livro que eles leram, sobre as cenas, sobre os personagens, de maneira extremamente significativa. Aliás, por falar em significativa, me lembrei de uma coisa. Uma das vantagens é... A gente sabe que os alunos, quanto mais conteúdos prévios eles têm, maior a profundidade do aprendizado. Então, todas as vezes que eu trabalho com sala de aula invertida, eu estou proporcionando aprendizagem mais significativa na sala de aula. É extremamente importante. É um ganho bastante grande. E por falar em aprendizagem significativa, as metodologias ativas, elas trabalham com todas essas competências contemporâneas que a gente fala tanto e precisa tanto desenvolver, né? Olha, bem lembrado. Além das competências acadêmicas, né? Eu acho que eu tenho outras duas competências da BNCC que são vislumbradas pelas metodologias ativas. Uma muito importante são as competências socioemocionais. Porque um aluno, quando está em casa e precisa, mesmo se o professor está lá, está prestando atenção, está fazendo aquela atividade, lendo o texto, ele precisa ser persistente, perseverante, tem que ser empático. Quando ele chega na sala de aula, que ele vai trabalhar com os colegas, cada um num ritmo, né? Cada um com uma visão diferente, ele vai trabalhar tantas outras habilidades socioemocionais. Em momento nenhum, mesmo quando o estudante está sozinho e o seu ritmo é respeitado, ele tem que ser firme o suficiente para não desistir no meio do caminho, né? Mesmo que aquele assunto não seja o assunto que ele mais gosta, que ele tenha maior facilidade. Então, e como a sala de aula agora é um espaço colaborativo, gente, sem as habilidades socioemocionais, então o professor pode, inclusive, elencar quais seriam duas ou três habilidades socioemocionais quando ele planeja, que seriam, é claro que eu vou trabalhar com várias, né? Mas quais seriam as três que ele pode, inclusive, avaliar os alunos, né? E deixar isso claro. O que eu espero de você, quando você está sentado nessa estação, no respeito, com seus colegas, enfim. E uma outra competência, gente, extremamente importante também é a cultura digital. E a cultura digital, ela está dividida em três eixos. O letramento digital, que a escola precisa inserir no currículo, né? Para dar uma aula, né? Nem é aula socioemocional, nem é aula de tecnologia. Mas eu saber utilizar todos esses aplicativos, não só para eu aprender, mas também para eu construir a parte deles. Eu tenho também aí a parte da própria cultura digital, no que diz respeito à ética e cidadania digital. Eu posso fazer um trabalho, mas eu tenho que respeitar os direitos autorais. Quais são as fotos que eu posso utilizar? Se eu utilizar alguma coisa que é de outra pessoa, como é que eu faço para dar esse crédito? Enfim. Além de que muitos outros podem trabalhar o pensamento computacional, né? Que é bastante interessante também. Então, eu acho que a gente cobre com as metodologias ativas tudo o que a BNCC nos propõe. Para começar já, né? Para começar já, já. Por falar em competências dos alunos, a Paula Piccolo, ela pergunta que tal deixar um aluno responsável por supervisionar cada uma das editações? Agrega para o aluno supervisor? Olha, Paula, muito. Muito. A gente pode até aproveitar desses alunos que, digamos, que foram muito bem no estudo prévio em casa, que a gente percebeu que fez atividade do jeito que a gente pediu, e elencá-los para serem os responsáveis. Fantástico, eles se sentem empoderados, e, novamente, eles têm uma linguagem muito próxima dos seus colegas, e para nós é ótimo, porque a gente vai ter quatro, cinco estações, mesmo que sejam três, a gente não dá conta de todos. O único problema é a gente não usar sempre os mesmos alunos, porque senão eles nunca vão ter o prazer de vivenciar, tá? Então, assim, uma vez a gente pode pegar aqueles que foram melhor, da outra vez os outros que, enfim, que foram melhor nas habilidades socioemocionais, a gente ter métricas diversas para elencar esses estudantes. Mas vale muito a pena, Paula. Muito bom. E por falar em papel, eu queria perguntar para você, se na adoção da metodologia de ensino híbrido e de sala de aula invertida, qual é o papel do professor, do aluno, da coordenação pedagógica e da família? Bom, gente, do aluno é levar a sério o estudo antecipado, né? Se preparar para chegar na sala de aula e poder aproveitar aqueles... Porque antes ele não precisava vir preparado, porque era o professor que vinha preparado, né? Agora ele tem que vir preparado. Então, é extremamente importante que ele faça o estudo antecipado. O professor precisa preparar a sua aula. Ele precisa fazer a curadoria dos conteúdos, disponibilizar para o aluno e pensar no planejamento. Se ele for trabalhar na sala de aula de formativa, que é importante, mas isso que ele vai ter mais que dar aula, planejar também as estações ou as atividades, tá? E aí tem milhões de estratégias possíveis, né? E aí para usar a criatividade, né? Muitas vezes até ouvir os estudantes. A coordenação pedagógica, ela precisa auxiliar esse professor nesse momento, tá? Inclusive, dando para o professor ideias, trazendo aplicativos diferentes, estratégias diversas, textos, ajudando a fazer a curadoria desses vídeos, né? Acolhendo esse professor nesse momento de mudança. E a família, a gente tem que, principalmente nos alunos mais novos, ajudá-los a eles cumprirem essas tarefas em casa, tá? Depois, isso se torna mais tranquilo, mais fácil, e as coisas funcionam do jeito melhor. Nem toda escola tem um coordenador pedagógico que domina toda essa tecnologia. E aí, se a escola tiver alguém da área de tecnologia educacional, utilizar também, junto com esse coordenador, ajudar esse professor a planejar para que ele possa abrir o leque de toda essa tecnologia. É um trabalho em colaboração, né? Em colaboração. Não, não existe mais trabalho isolado, né? Muito bom. Nós temos que nos complementar aí, enquanto profissionais de educação. E nos complementar também, enquanto professores e estudantes. E aí, a Jussara Marcelino, obrigada, Jussara, pela participação, ela pergunta, se na educação infantil é possível essa dinâmica? Olha, é, se você pedir, eu estou aqui retomando, se você pedir uma pesquisa prévia para as crianças, digamos que você vai trabalhar animais, e você pedir para as crianças em casa recortarem animais das revistas, ou fazerem pesquisas com os pais, ou mesmo mandar vídeos, gente, porque tem vídeos super adequados para as crianças pequenas, né? Mesmo que eles não sejam adequados, você pode pegar, se você estiver trabalhando animais do fundo do mar, escolher um vídeo de um mergulho, por exemplo, né? E pedir para eles pensarem nos animais, que animais são aqueles, como eles nadam, como eles se movimentam, e partir do que as crianças trouxeram para trabalhar na sala de aula. Muito válido. O que a gente tem que entender é, as tecnologias e o material que a gente dá para casa, tem que ser adequado para a criança poder compreender, para que aquilo faça sentido de verdade, ele aprenda. Muito bom. E traga o material, esse é o cabulso teórico para a sala de aula. Então, não existe limitação mesmo de idade? Não, não existe. Não, não existe. Com vontade dá para fazer? Muita coisa. A educação infantil, gente, na realidade, a educação infantil, ela já trabalha muito dessa forma, né? Eu acho que o que acontece é que a gente, no decorrer das faixas etárias, dos segmentos, a gente vai deixando de ser aquele professor que trabalha com todo o material e que faz, né? A educação infantil faz cantinhos há quanto tempo, não é, gente? Eu acho que o mais difícil é para frente, né? É o professor do ensino médio entender que se ele não der a aula, o aluno aprende também, né? Ele não precisa verbalizar a aula. Eu acho que esse é o mais difícil. Quanto mais velhos, os professores dos mais velhos, mais difícil fica. E o conteúdo vai aumentando, né? O conteúdo vai aumentando e ele acha que depende dele se ele não der a aula, o aluno não aprende, enfim, né? Gente, assim, os professores jamais serão substituídos por mais máquinas, inteligência artificial, aprendizagem de máquina, o que nós temos de humano é que faz a diferença. O aluno só aprende se ele tem vínculo conosco, né? E somos nós que vamos olhar nos olhos e dar a mão e auxiliar e mesmo orientar os colegas para auxiliá-los. Então, a gente está mudando o nosso papel, mas aumentando muito a nossa importância. Somos nós que vamos conhecer de verdade, né? O nosso aluno. É, sem dúvida. A inteligência artificial pode até te dizer onde o aluno acertou, errou, o que ele vai... Ok, o que fazer com aquilo, gente, é competência nossa, responsabilidade nossa. Muito bom. A Andréia Oliveira pergunta, numa turma pequena com seis alunos, há alguma metodologia ativa mais indicada que outras ou todas são possíveis? Obrigada, Andréia. Olha, Andréia, todas são possíveis. Claro que você vai fazer rotação por estação, você vai ter um número menor de alunos, né? Mas, de repente, você pode trabalhar, tem uma outra possibilidade de rotação individual, você coloca seis atividades e deixa eles rotacionarem entre si, entre seis atividades, né? E o estudo antecipado é válido para qualquer número de alunos. E na sala de aula vai depender de vocês. Sem dúvida, você tem várias estratégias para trabalhar com esse número pequeno de crianças. Quem sabe trabalhar com as crianças mais velhas? Fazer uma atividade que os mais velhos preparem alguma coisa para as crianças, que as crianças preparem para os outros, juntar com outra sala? Não sei. Aí a criatividade é o que manda, né? Mas existem inúmeras possibilidades. Nada mais do quadrado, gente, nada mais de ficar confinado só dentro da sua sala de aula, né? No século XXI, o mundo é a nossa sala de aula e a sala da nossa colega do lado também é. O pátio, a lanchonete, a biblioteca, são espaços que... Eu posso usar a biblioteca e elencar alguns livros e não trabalhar só com livros na biblioteca, levar também a tecnologia, né? Levar a massinha, material dourado, enfim. Eu posso levar... Posso trabalhar dentro do laboratório, né? De física, química e biologia, enfim. Não existe limite, gente. O que a gente tem que ser é criativo. Com intenção vale tudo, né? Com intenção pedagógica vale tudo. E sobre as rotações, numa aula de 45 minutos, né? Como é que a gente calcula mais ou menos esse tempo de rotação? Então, numa aula de 45 minutos, o ideal é que você tenha de 10 a 12 minutos para dar tempo para os alunos entrarem. A gente não explica para o aluno o que ele vai fazer. Geralmente, na aula de rotação, tem um material impresso em cima da mesa com as orientações do que ele tem que fazer. Se eu tenho um ambiente virtual de aprendizagem, eu posso colocar também no ambiente virtual de aprendizagem. Não preciso nem... digo, olha, abra o meu curso e olhe na aula tal e estão lá as orientações. Então, o professor não precisa falar. Tem que esperar os alunos entrarem, se acomodarem, deixa uns 5 minutos e diz, gente, vamos contar. O importante é que o tempo fique explícito, que o aluno veja que você está contando. Terminou, terminou, ele tem que rodar. Eles vão se organizando, porque aí não conversam, sabem que tem um tempo para fazer aquilo. Eles focam, né, gente? Assim como nós. Se você tem uma hora para falar, a gente fala uma hora. Se tem só 15 minutos, a gente fala só 15 minutos. Você tem foco, o aluno faz. Geralmente, de 10 a 12 minutos, tá? Legal. A gente vai ficar, vocês vão ficar assustados com o quanto eles produzem se a gente coloca ritmo neles. Muito bacana. Vou falar em falar só 15 minutos, a gente só tem mais 15 minutos com a Solange aqui, então aproveitem para fazer as perguntinhas de vocês. A Célia Senna, ela volta aqui com a gente e ela pergunta se as metodologias ativas não são também importantes para os estudantes com mais dificuldades. Então, Célia, se a gente pensar na possibilidade de personalizar, que eu acho que esse é o grande desafio do professor, é dar para cada aluno aquilo que ele precisa, talvez não precisa dar para cada um, mas para pequenos grupos, né? É muito importante a metodologia ativa, porque a partir do resultado dos alunos, o professor revê a prática dele, porque assim, a gente na aula tradicional é, hoje o assunto é esse, na semana que vem o assunto é o outro e o outro, e se o aluno traz uma dúvida na terceira semana daquilo que foi visto anterior, isso já foi visto, vamos passar para frente, né? Como se a gente tivesse que pegar um trem com a hora marcada. A metodologia ativa dá um tempo para que o professor respire e dê atividades para todos e possa olhar para aquele que tem dificuldade de aprendizagem, né? Geralmente fica numa estação atendendo essas crianças e pode até trabalhar com tecnologia nenhuma, voltar a trabalhar com material concreto com as crianças, entendeu? Outras vezes simuladores para os mais velhos, mas aí o professor pode dar uma aula para aqueles que têm dificuldade, ao invés de dar uma aula para 30, ele dá uma aula para 5, 6, que seja 10, né? E você, os outros estão sendo respeitados no seu ritmo também, sem dúvida, Célia. Para os alunos que têm dificuldades e para os alunos que têm muita facilidade, que também são bastante esquecidos. A gente nunca tem tempo de puxar por eles, né? O conceito é personalização, né? É personalização. Legal. A Renata Rocha volta também e ela está perguntando, o ensino híbrido está diretamente ligado à tecnologia. Como faz para gerenciar o uso do celular na sala de aula? Bom, se o celular tiver uma intencionalidade pedagógica, perfeito. Ainda ontem saiu um relatório da CGI sobre o uso de celular. E assim, gente, o crescimento é exponencial no uso do celular no Brasil como um todo, em todas as classes sociais, e das máquinas fixas, dos desktops, mas uma caída vertiginosa. Então, qualquer aluno tem celular, gente, qualquer classe social, né? O que eu digo são as pesquisas. Eu acho que se você pedir para ele trazer o celular para você fazer uma atividade, perfeito. Se aquela atividade, mesmo que ele tenha conexão 4G e que ele possa acessar coisas inadequadas, se a sua aula está bastante interessante, ele não vai perder tempo acessando outras coisas, porque a sua aula vai estar muito prazerosa, muito gostosa, e quanto mais ativo ele é, melhor ele se sente. Então, eu acho que cabe perfeitamente usar o celular se você vai usar para um projeto que você fez para uma aula que você planejou, né? Tranquilamente. Muito bom. E aí, como é que a gente pode avaliar a participação e a eficiência da aprendizagem dos alunos? Há uma forma de mensurar? Então, essas plataformas, gente, se a gente trabalha com plataformas que têm algoritmos e a gente tem uma infinidade dessas plataformas tecnológicas, né? E, inclusive, a maioria das editoras disponibilizam esse material também, tanto as editoras de livro de idade como de sistema de ensino, né? E tem outras tantas gratuitas aí. O próprio professor também pode criar no Forms, que é gratuito, né? E isso fica muito claro para ele o aprendizado dos alunos em tempo e hora. Então, não preciso esperar chegar a prova mensal para eu descobrir que dez alunos não aprenderam. O ideal é que eu possa ir acompanhando isso no processo e o fato de eu estar com pequenos grupos faz com que isso seja propiciado e eu posso rever o meu planejamento, a minha prática e orientar aqueles que, ok, se 60% também eu tenho 40% que estão ruins, eu vou parar e vou atender aqueles 40%, eu vou orientá-los no que eles precisam fazer. Então, essas plataformas são bastante adequadas da gente utilizar no processo. Uma outra forma, gente, é observação, né? Porque se eu estou em sala de aula, eu trouxe esses alunos que deveriam ter feito o seu estudo antecipado para a sala de aula e eles não estão participando, se para mim ficar claro que eles não estão preparados, né? O professor, numa sala de aula dividida dessa forma com atividades, é muito fácil dele acompanhar, tá? Uma outra forma é se tem as coisas no ambiente virtual de aprendizagem, eu posso verificar o quanto tempo ele ficou, o quanto tempo ele assistiu o vídeo e assim por diante. É muito mais fácil mensurar. Eu acho que hoje a tecnologia tem essa função muito clara, trabalhar com essas plataformas de, com o Learning Analytics que mensura o aprendizado e inclusive, gente, o percurso. Tem plataformas que já nos retornam exatamente quais são as habilidades e competências que o aluno precisa desenvolver, não como um todo, mas ele de forma individual. E, Solange, toda aula é uma aula com metodologia ativa ou tem aulas que vão ser aquelas? Não, tem aulas que fazem sentido serem aulas tradicionais, tem aulas que fazem sentido serem de movimento. Eu acho que o que a gente não pode é generalizar. Então, agora é tudo ensino antecipado e agora é tudo aula tradicional. Gente, o bom senso, não é? O bom senso, né? Se eu vou iniciar um capítulo que eu acho que a minha fala ali, os exemplos que eu vou usar são extremamente importantes, maravilhoso. Se são duas, três aulas assim, ok. A quarta, a gente não dá para repetir. Aí a quarta, ele tem que pôr a mão na massa, tem que entender do que jeito ele está fazendo e fazer, porque assim, a gente só aprende quando a gente consegue levar aqueles conceitos para outros espaços, né? Porque eu estou muito além da memorização. Então, quando eu trabalho, peço para o aluno fazer as aplicações, é aí que eu verifico se ele aprendeu ou não e eu penso que eu preciso retomar ou não. Então, eu acho que assim, o bom senso, antes de mais nada, né? Não é só um e também não é só o outro, né? E eu tenho várias formas, além da tecnologia, que eu posso trabalhar de maneira ativa, tá bom? e é claro que a metodologia ativa prevê a tecnologia, mas eu posso fazer uma aula com metodologia ativa, que eu não uso tecnologia alguma, mas que eu coloco as crianças em movimento, levo para o pátio, para a praça ao redor, enfim, existem muitas possibilidades. Muito bom. E aí, a Simone Zago tem uma perguntinha. WebQuest, pode ser usada na aula invertida? Pode, Simone. Você sabe que a WebQuest trabalha com Problem Based Learning, né? Que é uma metodologia ativa extremamente atual, que parte, gente, de um desafio. Para quem não conhece o WebQuest, é uma metodologia já bastante antiga, utilizada há bastante tempo, onde o aluno, ele é exposto a alguns conteúdos, ele tem um desafio, né? Para resolver. Então, ele precisa criar a partir desse desafio, né? Aprendizagem a partir do desafio. Cabe bastante. Cabe bastante. Até ressuscitar algumas que a gente já tinha deixado de lado, porque é uma metodologia muito interessante, Simone. Muito bom. E quem já vai começar a planejar uma aula invertida, com o ensino híbrido, híbrido levanta a mão, né? Vamos lá, agora. E aí, é para aproveitar para ajudar os professores, dá umas dicas para a gente de exemplos, assim, reais que funcionaram muito bem, de aplicativos, que podem funcionar. Bom, gente, em relação aos aplicativos, eu vou dizer para vocês que todos os aplicativos que são abertos para a construção dos estudantes são muito interessantes. O aplicativo de mapa mental ou mapa conceitual, embora eles sejam diferentes na sua concepção, eles trazem a aprendizagem de maneira visível para o aluno e para o professor, né? Então, bastante interessante utilizar. Eu acho que você fechar o seu estudo antecipado com rotação por estação é muito interessante porque a gente trabalha com diversas mídias e a gente respeita os alunos porque cada um aprende de uma forma, né? Se a gente pensar nas inteligências múltiplas, um é mais sinestésico, outro mais musical. Então, eu acho que eu tenho vários exemplos do que a gente já fez com os professores, mas sempre rotação por estação é muito interessante, muito legal e sair da sala de aula é muito prazeroso. Se levanta, se movimenta, toma um ar, né? Porque ficar o tempo todo parado para adolescente, para jovem, é gente bastante chato, né? Então, quanto mais a gente se movimentar, melhor. E em relação ao material, para quem quer conhecer um pouco mais, o ensino híbrido foi trazido para o Brasil pela Fundação Lehman, eu creio que final de 2014, 2015. Nós temos, existe um curso, um MOOC, na realidade, no Coursera, se chama Ensino Híbrido, que foi desenvolvida pela Fundação Lehman. Se você quiser o certificado e tem interação do tutor, ele é pago. Do contrário, se você quiser só assistir aos vídeos e receber o material, ele é gratuito. Então, esse vale a pena. Tem bastante material, tem livros, tem o livro Ensino Híbrido, que foi, que deu origem a esse vídeo, que tem embasamento teórico, também tem práticas de alguns professores que foram, que trabalharam inicialmente aqui no Brasil, que traz algumas práticas interessantes. Tem outro livro que se chama Blended, que também é da Fundação Lehman. Tanto o Ensino Híbrido como o Blended são da editora Penso. Tem o que se chama Sala de Aula Invertida mesmo, de uma outra editora, uma capa verde, se vocês colocarem em qualquer livraria, vocês vão encontrar. E tem um livro de metodologias ativas, cuja curadoria foi feita pela Lilian Bacsi e pelo professor Moran, que traz aí, também, além da teoria, alguns cases bastante interessantes de aplicação de metodologias ativas por todo o Brasil, com colegas aí que são bastante profissionais, que tem bastante relevância no mercado. Muito bom, referência não falta. Não, não falta. E é só assim, tem uma dica assim, aquela dica de ouro para quem quer começar amanhã a aplicar a metodologia ativa? Olha, gente, é muito simples. Se eu não tenho nada, eu posso fazer, pegar uma atividade que eu já fazia, né, e pegar aquele material que eu usava para eu dar a minha aula, buscar na internet, fazer uma curadoria rápida de algum material e disponibilizar para o aluno. Se eu não tenho ambiente virtual de aprendizagem, se eu não tenho nenhuma plataforma na minha escola, eu transformo isso num QR Code. Pego aquele link da internet, transformo num QR Code, tem, se vocês procurarem no Google, gerador de QR Code, há inúmeros. Você põe o link, ele gera um QR Code que você imprime, põe na sua folhinha, né, manda rodar e entrega para o aluno e diz para ele, olha, assista a isso. E aí a gente vai conversar a partir daí. A dica, acho que eu já dei anteriormente, não se preocupem em fazer os vídeos. Se você é bom, fantástico, faça vídeo, crie um canal. Existem muitos colegas nossos que estão despontando aí porque descobriram esse filão que ficam muito à vontade na frente da câmera, então façam. Mas se não estão à vontade, uma boa corotoria, a gente é tão importante quanto a gente produzir os nossos próprios vídeos. Muito bom. Super pontual, Solange, obrigada. Muito obrigada pela sua participação, foi excelente, maravilhoso. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, foi muito bom, ótimas perguntas. Espero que a gente tenha podido esclarecer as dúvidas, entusiasmar os professores a começar já. Sem dúvida. E lembrando que esse vídeo, essa conversa vai ficar na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube, então quem perdeu, quem quer ver de novo, quem quer passar para alguém, vai lá, volta aqui, que a gente vai ficar aqui eternamente. E depois coloca os aplicativos legais para vocês lá, umas ideias interessantes. Show de bola. Obrigada. E lembrar que a próxima conversa, a próxima live vai ser no dia 16 de outubro com o tema Competências Contemporâneas com a Luciana Allan. Não percam. Muito obrigada pela participação, boa noite e até a próxima. Até, obrigada. Obrigada.